O meu prazer é te amar, tu és minha vida, o meu prazer é te honrar, cantar de louvores. O meu prazer é te amar, tu és minha vida, o meu prazer é te honrar, cantar de louvores. És minha luz, minha salvação, és meu refúgio, eu não temerei. Tens meu amor, minha devoção, tens minha vida, minha força, meus dias, és tudo pra mim. Para sempre te amarei. Oh, sempre pra sempre te amarei, pra sempre, pra sempre. Sempre pra sempre te amarei, pra sempre, pra sempre. Sempre pra sempre te amarei, pra sempre, pra sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, Pai. Nós levantamos o teu santo nome com louvores. Pai, nós queremos te enaltecer, te engrandecer aqui nesse lugar, Pai. Junto com os meus irmãos. Junto, Deus, com a tua igreja, espalhada pelas casas no Brasil e pelo mundo, Senhor. Continuamos sendo a tua igreja, continuamos sendo a tua noiva. E nessa noite nós queremos entregar, Deus, não apenas canções pra ti. Nós queremos entregar o nosso coração. Nós queremos entregar as nossas vontades. Nós queremos te entregar, meu Deus, aquilo que temos, aquilo que somos. Os nossos anseios, como diz o Senhor na tua palavra, no livro de Mateus 11, 28. Pra que nós viéssemos até a ti e deixássemos a nossa carga com o Senhor, Deus. E trocássemos contigo, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. E é isso que nós queremos fazer isso aqui no meio dos louvores. Alivia, Deus, o fardo de pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo aqui nessa live. Alivia o fardo, alivia o peso, meu Deus. Senhor, alivia, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa tocar, Deus, e tirar toda a aflição. Que o Senhor possa tirar toda a angústia, toda a dor, enquanto te louvamos. Porque o Senhor tem um plano perfeito pra nós, um plano perfeito. O Senhor tem um plano perfeito pra nós. E esse plano perfeito vai se cumprir na nossa vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, meu Deus. O teu plano é melhor. O teu plano é perfeito. E nós queremos nos render a isso. É só esperar acontecer É só continuar e não deixar Que as lágrimas Embassem o olhar E não deixar E não deixar Que a tristeza Tire a força Do caminhar Continuar Olhando nos teus olhos Enxergando a verdade Que nada e ninguém Pode impedir Cante comigo, é só esperar É só esperar É só esperar Acontecer É só continuar E não deixar E não deixar Que as lágrimas Pode impedir Pode impedir Se você pode Cante comigo isso Declare pra ele Jesus Plano melhor Nunca chega Chega atrasado Diga isso Diga querido Sua hora É perfeita Sua maneira A mais linda Seja feita A tua vontade Eu só quero A tua vontade Assim na terra Como no céu Tem momentos que parece Que não vai dar Tem momentos que parece Que ele Não vai surgir Não vai se manifestar Mas ele tem A hora perfeita E o plano perfeito Pra mim e pra você Ele é o plano melhor É só esperar Acontecer É só continuar E não deixar Que as lágrimas Embassem o olhar E não deixar Que a tristeza Tire a força Do caminhar Continuar Olhando Nos teus olhos Enxergando A verdade Que nada E ninguém Pode impedir Adora o Senhor Declare isso Pra ele Diga Jesus Plano Melhor Nunca Chega Atrasado Sua hora É perfeita Sua maneira A mais linda Seja feita A tua vontade Eu só quero A tua vontade Assim na terra Assim na terra Como o do céu Jesus Plano melhor Ele é o plano melhor Querido Crê nisso Crê nisso Nunca Chega Atrasado Ouça Sua hora Sua hora É perfeita Sua maneira A mais linda Seja feita Seja feita A tua vontade Eu só quero A tua vontade Assim na terra Assim na terra Como o do céu Assim na terra Como o do céu Assim na terra Aleluia 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 O plano perfeito O mistério Que esteve oculto Desde todos os tempos Em todas as gerações Mas que agora Foi manifesto A todos os seus santos Que somos nós A quem Deus Quis fazer conhecer Quais sejam As riquezas Da glória Desse mistério Que é Cristo Em nós A esperança Da glória Cristo em nós É o plano perfeito De Deus Que se cumpriu Querido Cristo em nós A execução Total A execução Suprema Do plano de Deus Para mim E para você Querido Ah nesse plano Eu e você Fracassamos Porque somos humanos A gente não conseguiu Cumprir todo o plano A gente não conseguiu Cumprir a nossa parte E aí Deus Então no seu Eterno conhecimento E no seu plano Que já existia Desde a fundação Do mundo É o que a palavra declara Ele nos entrega Jesus O plano perfeito De Deus Para resgatar A humanidade Para resgatar A nossa vida Basta que eu e você Aceitemos Entreguemos O nosso coração A Ele Entreguemos O nosso coração Para Jesus E aí esse plano Perfeito Vai se estabelecer Na nossa vida Esse plano perfeito Vai se estabelecer No nosso ministério Na nossa casa Querido Seja bem vindo aqui Seja pelo meu Instagram Seja pelo Youtube Seja pelo Facebook Eu falo um pouco Olhando para cá Falo um pouco Olhando para cá Eu queria que vocês Entendessem isso Porque eu quero De verdade Me comunicar Com o máximo De pessoas possíveis Em qualquer plataforma Que seja a plataforma Da sua preferência Eu quero me comunicar Com você Adorando a Deus Atraindo a presença Do Senhor Para esse lugar Porque eu creio Querido Que Ele já está presente Amém Ele já está presente Deus está Deus está aqui Deus está aí na tua casa Deus está aí na tua casa A presença do Senhor Invade a tua casa A glória do Senhor Invade a tua casa Em nome de Jesus Eu declaro isso Sinto a glória que tem perfume aqui Há um são quebrantamento E adoração Deus está na casa Corações são derramados No altar E os milagres são inevitáveis Sairemos Transformados E incendiados Deus está Deus está na casa Tu estás aqui E te adoraremos Até que em nós Não haja nada mais Além de ti Tu estás aqui Tome a direção Este lugar é teu E os nossos corações O teu altar Deus está na casa Deus está na casa Deus está na casa Declara e sinto a glória Sinto a glória Sinto a glória Sinto a glória Tem perfume aqui Há um são quebrantamento E adoração Diga Deus está na casa Deus está na casa Corações são derramados no altar Eu derramo o meu Senhor E os milagres são inevitáveis Sairemos, sairemos transformados e incendiados Deus está, Deus está na casa Tu estás aqui Te adoraremos até que em nós Não haja nada mais além de Ti Tu estás aqui Tome a direção, este lugar é Teu E os nossos corações, o Teu altar Tu estás aqui Toma o Teu lugar, Senhor Lugar de honra Lugar de glória Tu tens a primazia Tu és o primeiro, Tu és o único Tu és o plano perfeito de Deus pra nós Toma o Teu lugar, se acenda no trono de louvores Que nós levantamos pra Ti nessa noite Fica à vontade aqui, meu Deus Toma o Teu lugar Toma o Teu lugar Nosso coração é o Teu altar Diga isso Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar Nosso coração é o Teu altar Deus está, Tu estás aqui Deus está na casa Deus está na casa Existem algumas características De uma casa que tem a presença de Deus, querido Uma casa que tem a presença de Deus Tem paz Uma casa que tem a presença de Deus Tem harmonia Ainda que às vezes haja algum tipo de De desavença Mas é uma casa que há uma harmonia Que tudo volta ao seu sincronismo normal É uma casa onde tem quebrantamento Onde tem oração Você pode pensar, mas falta alguma dessas coisas na minha casa Então atraia a presença de Deus para a tua casa, querido Atraia a presença de Deus em meio aos louvores para a tua casa E essas características da presença de Deus Vão se manifestar dentro da sua casa também E os milagres, você não vai precisar correr para eles Ou correr atrás deles Eles vão alcançar você, querido Eles vão alcançar você, querido Ou seus milagres vão te alcançar Se você atrair a presença de Deus para a sua casa O lugar onde a presença de Deus está Os milagres, eles são inevitáveis Não tem nem como evitá-los Eles vão acontecer querendo a gente ou não Eu me lembro Uma vez nós estávamos cantando uma canção nossa Na nossa igreja, no Ministério Apacentado de Nova Iguaçu Estávamos cantando E de repente alguém na igreja é tocado e é curado de cegueira Um homem que era cego, desde sempre No meio da canção, no meio da adoração Por causa da presença de Deus Não exatamente por causa da canção Mas porque a canção ajudou que nós nos quebrantássemos Que nós cantássemos, que nós adorássemos profundamente E atraímos a presença de Deus E aí nesse ambiente da presença de Deus, querido Os milagres são inevitáveis Que você possa atrair a presença do Senhor para a tua casa Que você possa atrair isso com louvores Louvores, querido Coloque louvor na tua casa Coloque adoração na tua casa, querido Coloque adoração Coloque a palavra de Deus na tua casa, querido E o ambiente da sua casa será transformado Eu creio nisso Em nome de Jesus E o Senhor Ele vai te levar a águas tranquilas Ele vai te levar a águas tranquilas, querido Ele tem esse lugar para você, meu amado Ele tem esse lugar para você Talvez você esteja vivendo momentos de vale Mas o Senhor tem águas tranquilas para você E passos verdejantes Deleite-se no Senhor Descanse nele Deixa que o teu pastor te conduza, querido Nessa noite Quando ao meu redor Tudo me diz que é o fim Quando o meu coração Não consegue ouvir tua voz Esperarei em ti Pois sei que és fiel Guardar em mim a fé Na tua palavra Pela manhã Tua bondade me desperta Posso ver o teu favor Todos os dias Sobre mim Posso descansar Meu coração O meu pastor me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva As águas tranquilas Diga esperarei em ti Esperarei em ti Pois sei que és fiel, Senhor Pois sei que és fiel Guardarei em mim Guardarei em mim a fé Na tua palavra Pela manhã Tua bondade me desperta Posso ver Posso ver o teu favor Todos os dias Sobre mim Posso descansar Meu coração O meu pastor me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva As águas tranquilas O meu pastor me guia Aleluia A tua graça E o teu amor Pra sempre me acompanharão Em tua casa Sempre estarei Posso descansar Posso descansar Meu coração O meu pastor me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva As águas tranquilas Ele me leva As águas tranquilas Ele me leva As águas tranquilas Como eu tenho dito Todas as vezes que eu ministro Essa canção É óbvio Que ela é baseada No Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz andar Em verdes pastos Ele me guia Mansamente As águas tranquilas Ele refrigera Minha alma Ele guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges a minha cabeça E o meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E eu habitarei Na casa do Senhor Para todos sempre É o que diz O Salmo 23 O Salmo 23 Sobretudo ele fala De certezas da vida Querido Certezas da vida A gente vive Num tempo de incertezas A gente está vivendo Um ano e meio De incertezas As incertezas da vida Parece que decidiram Se encontrar todas Em 2020 e 2021 A incerteza De quando vamos voltar Às dias normais Quando um jovem Vai voltar para a escola Para a faculdade Quando um pai de família Vai poder voltar Ao trabalho normalmente Quando que alguém Vai poder sair de casa Quando que a gente Vai tomar a vacina Se vai tomar Quando vai tomar Quando tudo vai voltar Ao normal Quando você vai voltar A frequentar A casa dos seus amigos A fazer o churrasco No final de semana A ir para os estádios Ver o futebol Seja lá o que for Parece que A gente não pode Cravar nada De nenhuma dessas coisas Existe uma incerteza Pairando sobre o mundo Nesse tempo De pandemia Querido E as incertezas É preciso que a gente Se apegue Às certezas Da palavra de Deus E às certezas Da palavra de Deus Segundo o Salmo 23 É o Senhor É o meu pastor E nada me faltará Ele me faz andar Em verdes pastos Ele guia mansamente A minha vida As águas tranquilas Ele refrigera A minha alma Ele me guia Pelas veredas Da justiça Por amor do seu nome Por amor do seu nome Querido Essas são as certezas Da vida Ainda que vivendo Num tempo de incertezas O versículo Talvez Que seja o chave Dessa Desse Desse Salmo Seja o versículo Que Davi diz Ainda que Eu andasse pelo vale Da sombra da morte Mas ele afirma novamente Eu não temerei mal Como porque o Senhor Está comigo Querido Então eu quero te dizer Ainda que estejamos vivendo Em tempos de incertezas A certeza é O Senhor Continua conosco Mesmo que num tempo De incertezas A certeza da vida é Ele continua conosco E ele vai nos guiar Em todo o tempo Porque bondade E misericórdia Segundo a palavra Vão nos alcançar Vão nos acompanhar Todos os dias Da nossa vida Se você crer Eu queria que você cantasse Mais uma vez Esse refrão comigo Dizendo Posso descansar Meu coração O meu pastor Me guia Pode cantar isso comigo Em nome de Jesus Posso descansar Meu coração O meu pastor Me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva As águas tranquilas Conduz o teu povo O Senhor nessa hora Deus Conduza os pais Como O pastor Conduz o seu rebanho Conduza-nos Como o teu rebanho As águas tranquilas Meu Deus Conduza o nosso coração A esse lugar De descanso Mesmo que do lado De fora Tudo esteja Como incerteza Mas que do lado De dentro O Senhor Possa Trazer paz Que o Senhor Continue Deus Cuidando De cada um De nós E que haja Uma certeza No nosso coração O Senhor É o nosso Pastor E o Senhor Vai nos guiar Em todo o tempo Em todo o tempo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ouça A gente está falando Sobre isso Sobre caminho Sobre Vamos andar O Senhor Vai nos levar Sobre um caminho E a live de hoje Ela O tema da palavra De hoje Tem É o título Da palavra de hoje É No caminho do milagre Mas antes de cantar Essa canção Eu quero cantar Uma outra canção Ainda Que é a canção Uma das canções Que Deus nos deu Que eu amo De todo o meu coração Que é a canção Ao Deus das causas impossíveis Eu já vou ministrar a palavra E a palavra hoje Vai ser bem curtinha Prometo Vai ser bem curtinha Mas Eu quero que você Cante comigo Essa canção Porque essa canção Me parece que Ela tem a ver também Com esse tempo agora Dessa vez Parece que é o fim O tempo se acabou É o que dizem É o que a televisão Diz todo o tempo E eu não estou querendo Trazer descrédito algum A nenhum tipo de notícia Mas eu sei Que o meu Deus É o Deus das causas impossíveis E por fim Ele se levantará Em nosso favor Querido Se você tem a certeza No teu coração Ah meu amado Se essa certeza Insiste em permanecer No teu coração Que o Deus É o teu Deus E Ele é o Deus Das causas impossíveis Então eu quero que você Cante comigo Essa canção Por favor Vamos adorar a Deus Vamos clamar Vamos encher o nosso coração De fé Desta vez Parece que é o fim O tempo se acabou Não podes mais É o que dizem Tentando me fazer parar Mas eu não vou desistir Pois eu não vou desistir Das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. O vale e o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão, que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis, eu sirvo. Oh, pode parecer que dessa vez não tem mais jeito, mas eu tenho uma notícia, só parece, querido, canta comigo, vai. Desta vez parece que é o fim, oh, o tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem. Tentando me fazer parar, vozes externas e vozes internas, dizendo isso. Pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem. Tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus. Das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. O vale e o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão, que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. É claro isso, diga. Tua palavra me sustentará, quando forças me faltar. Não importa o que vão dizer, pois minha fé firma de estar no Deus. Deus, das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. Eu creio, o vale e o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão, que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Nós seguimos, servimos a esse Deus poderoso. Oh, nós te servimos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando o caminho que Jairo trilhou da casa, da casa dele, até o encontro de Jesus. Aquele caminho, no desespero, minha filha está morrendo, eu preciso encontrar com ele. E Jairo vai até Jesus, eu imagino agora a volta nesse caminho, Jairo pensando, ele está indo comigo, ele está indo comigo, ele está indo comigo. Ah, aquele lugar comum que era a casa de Jairo, que tinha tentado se estabelecer uma doença ali na casa dele, na sua filha. Porque Jesus apareceu, porque Jesus foi com Jairo no caminho, Jesus apareceu, aquele lugar se transformou num lugar incomum. Aí eu digo que todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Você crê nisso? Você pode cantar comigo? Dizendo, no caminho do milagre, eu estou. E eu sei, eu só estou nesse caminho, porque eu sei que Jesus vai passar por aqui, Jesus está passando por aqui, querido. Jesus está aí na sua casa agora, a sua casa não é mais um ambiente comum, não é um ambiente qualquer, meu amado. A sua casa agora é um ambiente de milagres. Jesus está aí presente, querido. Canta comigo. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Canta comigo no caminho do milagre, querido, vai. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Não te deixarás morrer sem meu milagre ver, Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso, mamute, não romper, romperei só pra te tocar. Vá até ele. Toque no Senhor com fé. E certamente virtude dele será derramada sobre a tua vida, querido. Vamos cantar mais uma vez a canção. Daqui a pouco eu vou ministrar a palavra. Cante comigo. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Te amarei até tua atenção chamar. Se preciso, mamute, não romper, romperei só pra te tocar. E o que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Diga, estou disposto a deixar tudo. Estou disposto a deixar tudo pra te buscar. E me ver teus milagres. O que preciso fazer? E o que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Diga isso e declare. Eu sou disposto a deixar tudo. Estou disposto a deixar tudo pra te buscar. E me ver te buscar e viver meu milagre ver. Não te deixarei sem meu milagre ver. Eu clamarei, eu clamarei, eu clamarei, eu clamarei. Se preciso, mamute, não romperei só pra te tocar. Se preciso, mamute, não romper, romperei só pra te tocar. Eu creio nesse poder que emana de Jesus. Mas pra tocar nele, precisa ter fé de que ele é poderoso. Preciso romper multidão. É preciso romper os desafios externos e os desafios internos. Eu queria, se você pode, me acompanhar num texto bíblico. É um texto bíblico que está... Uma palavra que eu vou ministrar em dez minutinhos aqui com você. Está em Lucas 17, do 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Ouça, ouça o que diz a palavra de Deus. O texto sagrado diz, Lucas 17, do 11 ao 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhe, Jesus disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, indo eles, no caminho, eles ficaram limpos. Eles não precisaram chegar ao sacerdote, eles ficaram limpos, o texto diz. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este homem era samaritano. Jesus disse, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai. Levanta-te e continua o teu caminho. A tua fé te salvou. Levante-se e vá em paz. Porque a tua fé te salvou. Diga, eu irei em paz. Diga comigo, eu irei em paz. Porque eu tenho fé. Que o Senhor me salvou. Aleluia. Esse texto, é um texto que eu estava pensando nele hoje. Eu já, cantando essa canção no caminho do milagre, eu já pensei em tantos textos, o texto do cego Bartimeu, o texto da mulher do fluxo de sangue, onde tem tudo a ver com o caminho, o texto dos discípulos no caminho de Emmaus. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse texto, em que Jesus está passando por Samaria e Galileia, lugares improváveis de um judeu passar. E de repente, nesse lugar, se apresenta, Jesus vem pelo caminho, dez homens leprosos, dez homens que estão com algum tipo de enfermidade, que os faz ficar afastados de todos os outros. A lepra era um tipo de doença que fazia com que as pessoas, elas eram obrigadas a saírem de suas casas, a saírem de suas cidades. Elas iam para cidades refúgios, onde ali ficavam só os leprosos. Elas não poderiam se encontrar com pessoas. Tanto que quando elas estão no caminho, elas param ao longe de Jesus. Elas nem se aproximam de Jesus. E essas dez pessoas clamam por Jesus, dizendo, Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. No caminho, querido, sim, no caminho, a gente vai poder clamar por misericórdia. Eu e você vamos poder clamar por misericórdia. Haverá sempre misericórdia do Senhor disponível para mim e para você. Haverá sempre favor, haverá sempre graça. Haverão sempre milagres para aqueles que estão dispostos a clamar. Aqueles leprosos poderiam ter ficado quietos. Aqueles leprosos poderiam ter passado distante. Distante de Jesus, mas eles decidiram clamar. Se eu e você clamarmos, eu creio. Eu creio que Jesus pode nos dizer exatamente as mesmas coisas. Jesus pode nos tornar limpo. Jesus pode tirar as coisas que nos afastam das outras pessoas. Talvez você tenha coisas no teu caráter, coisas na tua história, querido. Coisas no teu temperamento, coisas que você não consegue se apartar delas. E por causa disso, as pessoas se afastam de você. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus deu uma palavra para aqueles homens que viviam à margem da sociedade, que viviam um caminho alternativo, Jesus disse para eles, vão e no meio do caminho, enquanto eles estavam indo, eles ficaram limpos. Primeiro, eu e você podemos acionar a misericórdia de Jesus sempre que precisarmos. Ele é poderoso para tirar de nós aquilo que nos afasta das outras pessoas. Mas aqueles homens ficaram limpos enquanto eles caminhavam. Enquanto eles obedeceram a voz de Jesus. Jesus disse, ide e apresentai-vos ao sacerdote. E o texto fala que enquanto eles iam, enquanto eles continuavam o caminho, em obediência a Jesus, eles ficaram limpos. Primeiro ponto, primeiro passo, eu e você podemos ser limpos de coisas que nos afastam dos outros, daquilo que afasta você da sua família, daquilo que afasta você dos seus filhos, daquilo que afasta você do teu propósito. Se eu e você clamarmos e seguirmos o caminho que Deus tem para nós, a gente pode ficar limpo. Mas esse texto, ele me diz ainda algo mais. Me diz que um deles ao perceber que estava limpo, um deles ao perceber que estava curado, voltou, voltou, pelo caminho que ele veio para aclamar por misericórdia. Agora esse homem volta pelo mesmo caminho, para agradecer a Jesus. Mas foi apenas um. Dez receberam o milagre, mas apenas um teve o coração grato. Dez foram curados, mas apenas um lembrou de quem o curou. Dez foram limpos, dez foram curados, mas apenas um voltou e se prostrou aos pés de Jesus, glorificando a Deus, reconhecendo quem Jesus era. Querido, a gente pode viver milagres. Jesus pode fazer milagre na minha e na tua vida. Isso não significa, querido, que a gente vai ter uma intimidade com Ele. Porque a intimidade do Senhor não é para quem vai e se torna limpo no meio do caminho. É para quem volta e agradece, para quem volta e se prostra aos pés dEle. Para quem volta e reconhece que foi Ele que fez. E a glória é dEle, então somente dEle, querido. Talvez você esteja trilhando o caminho do milagre. Ok. Mas e o caminho da gratidão? Será que você tem trilhado o caminho da gratidão, querido? Porque o caminho da gratidão precisa vir, o caminho do milagre precisa vir acompanhado do caminho da gratidão. Não basta o Senhor fazer por mim o que Ele pode fazer. As pessoas precisam saber que foi Ele que fez. É como aquele cego disse, olha, eu não sei quem me curou, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E é quando aquele homem encontra com Jesus, ele fala, ele adora Jesus, Jesus fala, tudo bem, vai em paz, não conta nada para ninguém. Porque, querido, a gente pode viver milagres, mas viver milagres não significa viver experiências de intimidade com Jesus. Aquele único leproso, curado, limpo que voltou, ele recebeu algo que aqueles outros nove não receberam. Todos os dez receberam a cura da lepra. Mas quando aquele homem se aproxima de Jesus e adora Jesus, e Jesus fala com ele, ué, mas só um voltou para glorificar Deus e ainda por cima é estrangeiro. E Jesus diz algo para esse homem, fechando esse texto, Jesus disse, vai em paz, volta mais uma vez por esse caminho, porque a tua fé te salvou. Existe algo muito mais importante do que os milagres que a gente precisa nessa vida. Algo mais importante é a salvação que nos leva dessa vida para outra vida. Os milagres que Jesus vai realizar na minha e na tua vida, ouça, querido, são milagres para essa vida. São milagres para a gente viver algo aqui nessa vida, viver bem aqui nessa vida. E repito, ele tem milagres para mim e para você, eu e você vamos viver os milagres dele, querido. Mas se eu e você não tivermos um coração grato, a gente não vai viver o maior dos milagres, que é a vida eterna, que é a salvação, que é o caminho que nos leva para o céu. O caminho que nos leva para o céu não é o caminho, querido, que a gente vai ter apenas as coisas dessa terra. O caminho que nos leva para o céu é o caminho da intimidade. É o caminho de quem volta, de quem agradece, de quem se prostra, de quem adora, de quem reconhece, quem fez e de quem glorifica aquele que fez. Porque só quem volta para agradecer consegue não apenas viver o milagre da cura, o milagre da restauração, mas consegue viver o milagre da salvação. Jesus disse para aquele homem, volta pelo teu caminho. O caminho do milagre que você trilhou até mim. Volta agora, porque você tem mais do que o milagre, você tem a salvação. Você tem a salvação. Deus quer nos realizar milagres na nossa vida, mas os milagres são apenas para essa vida. Existe algo maior, que é o milagre da vida eterna, que é o vá em paz, a tua fé te assalvou. Talvez você esteja buscando o milagre de Deus, isso não é problema. Mas também não é só isso. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar com você nessa hora, para que você de fato faça um compromisso com o Senhor. De não apenas querer dele os milagres que ele tem para nos dar, mas querer ele, querer a presença dele. E que tudo aquilo que Deus faça na tua vida, que de fato possa glorificar o nome do Senhor. Se você está no caminho do milagre, isso é uma bênção. Mas não esqueça do caminho da gratidão, querido. Não esqueça de reconhecer quem é que tem feito na tua vida. E glorificar o nome dele, e servi-lo e viver para ele. Feche os teus olhos se você pode. Deus em nome de Jesus, Pai. Mais um dia de uma live. Entendendo, Deus, aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Nós queremos sim viver todos os milagres que isso tem para nós. Nós não queremos apenas os milagres. Nós queremos ter um coração grato, meu Deus. Um coração grato, um coração que se lembra do bem que nos foi feito. Não apenas, Senhor, daquilo que nos fez, nos fizeram de mal. Às vezes, a gente tem uma memória excelente para nos lembrar daquilo que nos fizeram de errado. Para aquilo que nos fizeram de mal. Para as feridas, para as palavras contrárias. E pouco, às vezes, pouco a gente se lembra do bem que já nos fizeram, meu Deus. Que no nosso coração haja gratidão por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E por aquilo que talvez outras pessoas também têm feito e que o Senhor tenha usado. Para trazer o bem para nós. Que haja gratidão. Que a gente se lembre do bem que nos fizeram, meu Pai. Pai, sobretudo, que a gente se lembre do bem que o Senhor nos fez. Porque nós não queremos apenas os teus milagres. Nós queremos a frase que o Senhor disse para aquele que voltou. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O teu clamor operou um milagre na tua vida. Mas a tua fé que te salvou. Meu Deus, que a gente possa entender isso. Que o nosso clamor pode gerar milagres para nós aqui na terra. Mas a nossa fé vai nos transportar dessa vida momentânea que vivemos na terra. Para a vida eterna que existe para nós no céu. Que o Senhor possa ser reconhecido no coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Como o Senhor e salvador da vida delas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Que você rumine essa palavra. Que você não seja apenas um consumidor de uma live, querido. Não é essa a minha intenção. Que você possa ruminar essa palavra. E de fato, que você possa sondar o teu coração e ver se é isso mesmo que está no teu coração. Que você não seja como os nove que apenas queriam um milagre de Jesus. Que você seja como aquele que voltou e recebeu a salvação de Jesus. Que você e a tua casa vivam a salvação do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui nessa live. A Wellington. Querido do meu coração. Esse músico tremendo. Aqui no meu Instagram eu estava mostrando ele aqui. Mas mandaram me afastar um pouquinho para cá. E aí tive que cortar. Não fui eu, viu? Essa equipe aqui. É fogo, está vendo? Mas o Wellington está aparecendo no meu canal do YouTube. Lá no Facebook. Espera aí. Esse aqui é o Wellington, gente. Vem cá, Wellington. Aparece aí, meu amigo. Ombro de Deus. O homem de Deus. A gente tem cinco minutinhos. Eu quero só falar uma coisinha aqui rapidinho, querido, com você. Primeiro. A gente não fez aquele negócio que a gente pensou em fazer. Tudo bem. Eu queria que você me acompanhasse todos os dias em cinco minutos de palavra e oração. Cinco minutos. A gente está querendo criar um grupo de quem quer ouvir mais de Deus. Quem quer aprender mais de Deus. Me perdoe. Estava ali na tela e não vi, querido. Me perdoe. Cinco minutos comigo. Com uma palavra de Deus e uma oração para abençoar a tua vida todos os dias. Se você deseja isso, querido, é apenas isso que você vai fazer. Você vai clicar... Apontar ali uma câmera para esse QR Code que está aparecendo ali. E você vai entrar num grupo onde você vai receber uma palavra de Deus e uma oração todos os dias. É apenas cinco minutos. É em áudio, não é vídeo, é em áudio. Você vai receber para ser abençoado na sua vida. E está ali na tela do meu YouTube. Se você está aqui comigo no Instagram, vem para cá para o YouTube. Tá bom? Vem aqui para o YouTube. E clica ali nesse QR Code que está aparecendo. Eu quero ser um instrumento de Deus para acrescentar mais na tua vida. Que não seja apenas um encontro de seguidores. Que não seja apenas um encontro de fãs. Que seja um tempo em que a gente cresça junto. Deus quer que você cresça. Deus não quer apenas que você seja um ouvinte. Que você seja um praticante daquilo que você tem ouvido, querido. A maior alegria do meu coração não será apenas as pessoas que me assistem nas minhas lives. A maior alegria do meu coração vai saber que tudo aquilo que eu tenho falado aqui, ministrado. Você tem colocado em prática na tua vida. Tem acrescentado de fato algo de Deus na tua vida. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Então, esse QR Code é para você receber palavras diárias e uma oração para abençoar a tua vida. Amém? Nós temos três minutos. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero cantar um refrão de uma canção aqui. Pode ser... E é isso aí. Isso aí. Aleluia. Vou cantar uma vezinha porque eu quero terminar religiosamente. Às dez e quinze. Viu? Amém? Vamos lá. Eu vou entrar direto. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir. Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez. Me fazes entender quão limitado sou. Me mostrando que tu és o Deus que surpreende. E me ensina sempre que eu preciso confiar. Mesmo sem compreender o Deus que surpreende. Um dia após o outro. E faz o sol brilhar pra mim. Inédito outra vez. Quando eu penso ser meu fim. Tu tens um recomeço. Se este vaso se quebrar. Tu fazes novo outra vez. E posso entender. Quão grande é o teu amor. Por mim mais uma vez. Cante comigo. O Deus que surpreende. E me ensina sempre. Que eu preciso confiar. Mesmo sem compreender. O Deus que surpreende. Um dia após o outro. E faz o sol brilhar pra mim. Inédito outra vez. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Que Deus abençoe os teus sonhos, os teus projetos, o teu coração. Que você continue com fome e sede de Deus. E fome e sede de querer aprender mais. E colocar em prática. Eu desejo no meu coração. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Ad Jah, Deus abençoe a tua família. Obrigado.